P.K.R. de Cotes, o bravo do avaliado Vem com ele, porra! Peta 77 no beat, porra! Não tem jeito, é! Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma ��면, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sabe a cavadustom Vamos a cavadual Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Bota a rara da mexicara No meio de idas e vidas tem que se Reality podia voltar a vida Tatuada, silicone, trava no clima do México, o México linda Quinta alfa do modelo com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa menina e tu dance cocheca na ponta da pica Desce com ó, desce, com ó, desce, com ó checa na ponta da pica Pelo que banca só brisa a menina e tu desce com ó checa na ponta da pica Pelo que banca só brisa a menina e tu desce com ó checa na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nóis só tem as puta rara Que rala o joelho pra me chupar No bacon da caixa tá galo, montando cima sem calcinha Senta lá, pica de mini saia Senta lá, senta lá, senta lá, senta lá, senta lá Então a sai da pica de mini saia Bota pra cima sem calcinha Senta a pica de mini saia Eleuck benca�n prisa Menino dos werif que chega na sonha na ponte na paz arcavar toma, toma, toma sair da calaba Vem com ele porra, esse é 77 no beat porra, não tem jeito